olá seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal é depois do natal como foi de natal vocês quero saber como foi a festa e se curtiu é isso depois do natal agora vou fazer um vídeo para poder mostrar looks para o réveillon vou mostrar alguns looks né para gente poder curtir o réveillon e foi isso que eu vim fazer hoje aqui na riachuelo trazer looks para vocês para vocês usarem no réveillon e para vocês usarem também durante o ano inteiro que se nesse que vai se iniciar né vamos comigo e lembrando que aqui na riachuelo a gente tem cupom de desconto vou deixar o cupom aqui embaixo para vocês para vocês saberem porque é muito número letra e eu não gravo mas eu vou deixar aqui embaixo do cupom porque vocês garantem 10% de desconto nas compras a partir de 99 reais e assim já é um descontaço né isso vou deixar tudo certinho o link das peças para que vocês façam suas compras vamos começar com esse look aqui o que vocês acharam é um conjunto uma saia midi e uma regata essa regata está bem bonita ela é de elastano com poliéster vou chegar mais perto para que vocês vejam o detalhe é como eu tô gravando com microfone externo eu vou ter que chegar perto para poder você ver os detalhes das peças mas talvez você não veja o meu rosto enfim essa regata tem uma estampa toda no brilho dourado na extensão da peça ela é extremamente transparente tá gente ela é o tecido parece um tule aqui sendo que o material como eu já falei né elas te elas tano com poliéster mas ela tem elasticidade e então eu coloquei com um camisete eu peguei um camisete essas camisetas tinhas na cor também marrom para poder ficar né mas harmonizar melhor esse camisete aqui na riachuelo tá 29,90 eu peguei no tamanho g coloquei por dentro para poder a gente fazer a composição porque ela é transparente mas você pode colocar uma lingerie né aí eu coloquei a saia que a saia midi ela no mesmo material ela é elastano com poliéster mas ela tem um forro isso aqui já tem forro então você já pode usar a única parte que tem transparência em baixo chegar para trás o bom que o microfone externo é que eu posso mostrar a peça atrás para vocês verem como veste e eu tenho mais liberdade de movimentos eu só quero ver ver se vocês vão gostar do vídeo eu quero muito que vocês deixem um comentário para poder saber se vocês gostaram dessa forma que a intenção é sempre melhorar né então vamos ver se vamos melhorar dessa forma o vídeo e é isso que eu peguei no tamanho m essa saia tá 139,90 ela tem uma leve elasticidade não muita mas é aquela elasticidade que ele dá conforto no movimento e eu gostei dela porque é ao mesmo tempo que ela tem um elastano ela também tem uma certa resistência o tecido não é tão elástico então eu gosto de tecidos que tem mais estrutura porque eu acho que deixa nosso corpo mais ajustado mais no lugar então eu gostei muito ela tem elástico na cintura eu tamanho m dela vestiu super bem para mim eu deixei com a sandália baixinha também na cor dourada para poder fazer um look todo dourado todo buscando o que a gente sempre quer no ano novo né que é dinheiro eu deixei tudo no dourado já comecei com dourado mesmo mas eu vou mostrar looks brancos e outras cores também fica aí até o final vocês vão gostar dos looks vídeos que eu montei aqui para vocês falar nisso vocês já me seguem lá no insta o arroba é toque de musa esse aqui e lá eu posto diariamente para vocês então assim vale super a pena você conferir porque a dinâmica é diferente do youtube com o instagram e aqui eu posto vídeo duas vezes por semana como vocês sabem também com looks e novidades das lojas enfim vale super a pena você interligar as redes porque você fica mais pertinho de mim fica por dentro de tudo o que acontece no mundo da fast fashion o que temos agora a cartela dos brancos que não pode faltar no réveillon não é isso então eu trouxe para vocês aqui esse belo conjunto em leve de algodão perfeito extremamente fresco lindo lindíssimo mesmo esse conjunto amei o short dele que é todo trabalhado no leve tem forro e os botão o botão dele é na cor é uma dripérola amei que o short ele tem um cois tem bolso é um short bem curtinho mas ele tem forro então assim não tem transparência nenhuma o forro também de algodão isso é perfeito porque mantém a gente fresca e o que eu gostei muito dele foi esse trabalho do leve dele olha aqui o short de pertinho ele é bem curtinho e é tá perfeito para quem vai passar resenhou na praia no local mas praia no local mais aberto e assim dá super para você usar depois trouxe também essa blusa essa camisa ela tem um leve ela ela é de algodão toda em algodão algodão bem leve você vê que ela tem uma certa transparência de cor e tão fino que é o tecido mas é no bom sentido tá é um tecido extremamente confortável gostoso demais e tem também umas estampas a estampa de flores olha como é o trabalho bordado na manga sendo que eu peguei gosto muito também deixa eu falar logo para eu não esquecer gosto dos botões ele é escondido né então assim eu acho que dá mais elegância na peça ele bola de camisa mesmo e eu achei lindo esse trabalho da borda da camisa e das mangas eu peguei no tamanho m mas eu acho que o g ele daria mais conforto enfim o m não ficou ruim não limitou meus movimentos mas eu acho que ele marcou mais eu apostaria não não gê enfim a camisa ela tá 159,90 assim como o short também tá 159,90 o short eu peguei no tamanho 42 e ele vestiu perfeitamente eu gostei muito da forma que ele fica o caimento dele no corpo gostei demais vou chegar para trás para mostrar e eu gostei muito trouxe agora uma outra proposta de conjunto também no leve só porque não há cor diferenciada amo essa cor e aí eu trouxe para vocês verem também o short parecido né o modelo que eu trouxe anterior mas esse daqui ele tem um detalhe diferente aqui na barra a cor também ele também tem forro é de lésio de algodão tem um cós na cintura bolsos também atrás como ele veste e o short tá 179,90 ele tem um zíper na cor do próprio tecido o cós dele aqui o fechamento dele é coxete atrás como ele veste tem forro também em algodão ele é bem curtinho também a barra tá toda trabalhada e ele tá 179,90 eu tô usando no tamanho 42 também assim como o branco que eu mostrei para vocês trouxe o top também que é no mesmo material que eu amo que é o lésio de algodão eu achei um pouquinho transparente mas ainda assim dá para você usar sem sutiã ele tem alças aqui o decote reto e atrás ele tem a amarração que você faz né eu não consegui amarrar sozinha ficou um laço muito feio mas é isso então assim eu acho que não daria para colocar um top eu pensei inicialmente em usar um top top sem alça né para poder moldar os seios melhor e também para inibir um pouco de transparência que eu achei que eu tô vendo aqui mas não dá acho que não dá não por causa da amarração dele é esse top eu peguei no tamanho G porque eu não tinha o M mas depois que eu peguei o G eu acho que o G ficou bom mesmo não pegaria o M não e ele tá 119,90 o top o short tá 179,90 e o que eu amei mesmo foi a cor perdi o microfone tá aqui meia hora procurando só tô trazendo lésbio né pois é a riacharel tá cheia de roupa leve e eu acho lindo né eu trouxe para vocês verem porque também fica a gente pode usar depois né depois das festas porque existe vida após a festa né gente eu trouxe para vocês esse vestido que eu tô assim encantada por ele pela estrutura dele né o tecido que eu já sei já sabem que eu amo mas eu gostei muito dele ser de um ombro só né esse babado aqui que remete muito ao romantismo é ele tem um elástico aqui na cintura que inclusive dá para a gente colocar um cinto né para poder fazer uma marcação diferenciada na cintura em forro que vai até abaixo do joelho o forro dele então assim nada de transparência tô chegando bem distante para que vocês vejam ele no meu corpo eu tô encantada por ele assim o movimento ele é fresco ele tá 299 reais eu tô usando no tamanho m e achei que compôs perfeitamente colocar uma choker aqui tô com uma sandália né é branca também porque eu queria um look todo o reveillon branco e assim é um vestido que você vai usar durante o verão inteiro né extremamente arrumado que dá para diversas ocasiões e super investiria nesse vestido aqui inclusive eu acho que eu já vou deixar ele como meu eleito de hoje porque no corpo ele também me surpreendeu eu já tinha achado ele bonito antes de vestir mas depois que eu vesti me encantei demais eu só me apaixonei por ele quero saber qual vai ser a sua peça eleita do reveillon né as peças que eu tô mostrando aqui qual que você provavelmente investiria para poder usar no reveillon é isso aí trouxe aqui para vocês agora uma proposta completamente ousada diferente que normalmente a gente não usa no reveillon mas eu achei tão lindo esse vestido né e eu resolvi trazer mesmo assim porque também quem disse que nós temos que passar sempre de branco né eu trouxe ele porque é um vestido super confortável super fresco ele é de linha e você vai independente de proposta de reveillon agora né você vai usar ele durante o ano inteiro extremamente elegante alinhado fresco ele tem ele é todo feito de linha e ele tem lurex na composição também tem os fios de lurex prateado não sei se dá para ver nos fios de lurex quase que não sai nos fios de lurex prateado no cinza e no preto ele tem um forro também em linha o forro vem até a coxa então é muito fresco esse vestido e molda super no corpo fica lindo ao mesmo tempo que ele tem o modelo é fazer então ele aqui embaixo deixa eu chegar mais para trás gente vai ficar longe mas só assim para poder conseguir mostrar olha como ele tem tem aquele movimento aquele balanço quando você anda né por causa do da modelagem é fazer dele e ele fica tão bonito meu corpo ele tá no tamanho m o decote dele né é aquela gola ao pé e o decote dele é reto então assim evidencia bem os ombros ao mesmo tempo que ele tem um decote aqui também na lateral mais profundo que talvez mostra se você usar algum top alguma coisa é um vestido que eu investiria né porque eu achei diferenciado outra coisa que eu achei interessante bonita como o forro dele vem até a coxa então da coxa para baixo ele tem uma transparência então além de feminino sensual na medida certa eu achei perfeito esse vestido aqui gostei demais inclusive das listas verticais que eu acho que já dá uma alongada tem 1,58 de altura eu sempre gosto de evidenciar coisas que alonguem a minha silhueta isso já é um gosto pessoal meu então essas listas verticais ajuda super e eu gosto muito disso então aprovadíssimo e inclusive eu já nem sei já tô na dúvida em relação àquele vestido de leves em esse e esse eu achei bem mais diferenciado em toda a proposta dele então eu acho que eu já vou mudar viu opa voltei para poder lembrar para vocês se você não for inscrito ainda aproveite agora um momento se inscreva no canal porque eu tô trazendo vídeos toda semana para vocês vamos fazer parte dessa comunidade fazer nossa família crescer é isso aí agora eu vou gente não tem como eu não mostrar esse ele é de leve algodão também mas eu tive que trazer ele porque ele tá uma perfeição que não tem não tinha como eu não mostrar ele é todo em leve de algodão no modelo extremamente princesa né se você quiser sentir aquela princesa Disney esse vestido tá maravilhoso ele o corpo dele é todo em elastecos e dá um conforto incrível né as mangas dele são fãs tem elástico aqui na manga tem também forro então não tem transparência o trabalho do leves tá tão lindo magnífico a barra dele é toda bordada deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a barra do vestido todo e toda bordada é lindo demais ele tá 279 reais eu peguei no tamanho M e ele vestiu como uma luva ficou muito bonito gostei muito mesmo da estética do vestido entra também naquela linha da tá de pó e eu achei uma delicadeza né gostei muito do vestido vestido romântico ele já tem o ar romântico você tira pela pela estampa né ele de flores pela pelo decote dele que é ombro a ombro e o que eu gostei desse decote é que ele faz toda a amarração do decote aqui ele tem um um laço né que você controla então ele não fica subindo porque você ajusta aonde você precisa que fique tem a manga bufante no elástico elástico também na cintura para dar aquela cinturada e bem fluido aquela fluidez que a gente ama porque ele é de algodão realmente e ele está 179 90 eu peguei no tamanho em mim o ajuste dele está perfeito ele não tá incomodando eu achei que ainda dá uma valorizada no busto o tecido não é transparente é um algodão que tem uma estrutura então não deixa transparente até por causa da estampa também então já dá para você usar ou com top nem as mulheres que tem seis maiores pode usar com top sem alça e vai dar aquela estrutura que a gente precisa com conforto achei bem bonito ele o preço já falei tá 179 90 tô usando no tamanho m o comprimento dele é midi tem um babado no estilo três marias no final deixa eu ver se dá para ver vou chegar para longe tá pessoal só para poder mostrar mesmo o babado dele a fluidez dele a elegância né e o ar mais romântico que ele transmite assim tô encerrando com chave de ouro com esse vestido eu gostei muito dele quero muito saber a opinião de vocês né tô fazendo o vídeo umas curtinhas né para não ficar aqueles vídeos muito longos então inclusive é uma das coisas que eu sempre pergunto para vocês vocês querem que eu mantenha os vídeos mais curtos ou se faça vídeos longos né com mais peças mostrando sempre que eu tô sabendo também que eu tô mostrando sempre lá no instagram diariamente peças looks e o que acontece no dia a dia mesmo né lá é a interação bem da hora e eu convido você para dar uma olhadinha lá assistir lá comigo também se inscrever lá no insta né que vocês vão gostar então por esse vídeo é isso eu espero que vocês tenham gostado um grande beijo e até a próxima